Nossa, como você pegou esse elo tão alto Pô, meu querido, é claro que foi com ela a job do pãozinho Dá uma conferida aqui na tabela de preços Carambola, já vou garantir o meu, yuppie Hehe, meu queridão, faça como o nosso amigo também Acesse o TS da descrição ou entre em contato nas minhas redes sociais Vai dar certo Acho que esqueci de tomar meus remédios hoje Deus está abençoando esse rush, não tem como dar errado Iu, abençoou Acho que a granada minha pegou, não sei Passei raiva nesse mapa Cara, aquele mapa lá me faz eu passar mal, mano Sei lá, tipo Começo a olhar pra baixo assim no mapa, tá ligado Eu fico... Começo a dar tontura em mim aqui, cara Por mais que é dentro do jogo, tá ligado Eu passo mal jogando aquele mapa, mano Fumaça neles Cuidado com o flash Gente, tem que ter um mapa Entendeu, gado Eu já tomei capa aqui, mano Acho que quem vai esse, hein Todo mundo junto Toma a granada É tudo costa isso aí Não tem um galpão ainda Que aí Torre, cara Cuidado com o flash Cuidado com o flash Fire no roll Granada, eu escolho você O flash foi plantado em qualquer lado O flash foi plantado em qualquer lado Corredor A e torre Corredor A e torre Ah, que isso, cara Eu não sei o que vai dele mesmo, né Ganhamos! Seja, me liga! Vou rushar sem banho de mim aqui Clash bomb Clash bomb Peguei um B Ai, torre, torre, torre Foi na caldeira Você tem uma chance Aproveita Fumaça! Polva de fumaça! O cara tá pedindo conta ainda ali, ó Flash! Tá, tem rampa lá Tá tudo rampa freando Granada! Flash! Olha se não perde a cabeça A vida deles acaba por aqui Não aguenta mais, mano Tem que chamar o Guizinho pra carregar A gente, mano Aosso O Guizinho pra carregar? E aí? O passo aqui pra ele carregar Não tem ninguém lá, mano O mapa tá pesado Só tem um lado Tem meio aí Fire! Fumaça! Flash bomb Farinha já tá no ar Já andando reto Tá espalhado Tá espalhado Tá mal, oito Onde que é a lateral, mano? Faz dois aí É onde o cara tá, velho Sem chorinho Puta merda Calça cagada Calça cagada Mano Moleque tem oito anos Que tá contra nós, velho Olha o cara perdido Olha o cara perdido Olha o cara perdido Olha o cara perdido O cara passou por aí Não vou... Não vou... Meu do céu Ativaram a bomba Agora os dois vão ficar rodando bomba, ó Um atrás do... Ah, não, cara Não é possível, cara Não é possível, cara Não é possível Meu ping, é O problema ali foi o ping Realmente, cara Puxa Ele não matou, cara Ganada Você vê, minha granada foi top Fire in the hole Fire in the hole Fire in the hole Ah, ele tá todo mundo dentro do B Vai ser A, mano Vai ser A, vai ser A, vai ser A Não, não, não Tem B, tem B, tem B Morreu Carinha, cara Porra, bota a ZP aí na conta do cara E eu... Eu coloco outra Sou filho do Oriento Caraca, tá reclamando da AK que tu tá usando Porra, é eu que tô usando o bagulho É eu que devia tá reclamando, cara Fire in the hole Fire in the hole Tem dois corredores aqui Você não perde a cabeça Tem um corredor Meio aqui, tem meio aqui Dois também aqui Decapem um Ganada Meio outro Matei um É claro que ganhamos Matei outra Koffe joga uma partida de crossfire Ele já quer sair Ganada Acaba que o jogo da ação Banguei uma Olha Banguei uma Seu retake é o melhor mano Vai tomar no cu, cara Vai, só falta você pinar pra jogada completar, vai E curtir Claro que ganhamos Ah, não deu tempo não Tem nem conta ouro, porra Foi você que gritou ou eu que estou ouvindo vozes? Smoking grenade Flash bomb Fire in the hole Fire in the hole Fire in the hole Não, o cara é largado, cara O que é isso? Fire in the hole Fire in the hole Tá 3 Granada Eu escolho você Ajudou aqui, mano Tá fundo A Tá fundo A, mano Quer saber de uma coisa? Eu vou B Eu vou B Eu vou B Caguei Eu vou Eu vou E aí, e aí, e aí, e aí, e aí A banda está na B Bem rápido Tô num belo posicionamento Eu também, aqui ó Mas ele viu desprevenido Já bonei Uhul, ganhamos Feijo, me liga É, não foi tão desprevenido assim, mas eu fiz o baixo Smoking grenade Olha isso Fire in the hole Fire in the hole Não é um deles Flash bomb Fire in the hole Caralho, achei que era uma 12, mano O cara roubou minha arma Roubei a dele Que coisa faz? Uhul, ganhamos Feijo, me liga Por que você é odiado por algum profissionais? Porra, não deu pra entender, viado Ou é um ou é mais de um, cara Tem tantas armas para usarem vocês Aí você me quebra Mas sei lá Mas sei lá Porra O cara tem ódio O cara tem ódio O cara tem ódio Não conhece? Uhul, pode Ah, tem o cara aqui B e B Cancione Esse Fumaça neles Muita grenade Muita grenade Granada bom ali, mano Granada, eu escolho você Flash bomb Peguei uma Fumaça neles Valeu, pô Fá meu kill mesmo Tô matando Ih, patei firme, né? Correu Ih, dar igual se foi, filho Ah, 40 desse doidão, base, base, base Passei colete sem capa, vai passar raiva Ih, o Luiz tem que se foder mesmo Ah, é, é Tem que se foder e cagou Caralho Ai, time, não vai não Ai, ajuda ai, time Ai meu deus, estou cego Cego não, tudo bom Fumaça neles Ah, cara, enxerga Granada, eu escolho você Tem ponte delizão Conecte, ó Conecte, ó, conecte, ó Planta aí, olha quando é que é Conecte, ó 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 Mano, é impossível matar pelo ferro, cara É impossível matar pelo aquele ferro, velho O cara fala pina muito O cara tá um pra três, não tá fazendo uma pra deusinho ver Conecte, ó Conecte... Conecte, ó Conecte, ó O que ele falou? Tem um monte de dois tapas juntos ai mano Ainda não, tem que da platina Você vai ficar bê? Não me decepcionem Um brilhante fatores nesse game é muito historia Conheci no game 3 E eu já estava a 10 que minha ex-filha conhecia jogar no cross feto Ganado! Jamais! Porra é essa? Os caras casou no cross feto Hahahaha Ah, eu tô mais do cara Cara, é um bota, gente Gente bug na minha cara Caralho Flash! Flash bomb Ah, morri, morri Morri porque os caras tão fazendo totem B Ó cara, é um freio 2B, cara Freio Zero cal Zero cal é adoçante Pô, tu vai ficar tentando pular na caixa aí, ó Vizerrinho O cara não tá nem com a C4 Tá sim, cara E por que que não... E aí, ó Fala a Base Eu acolho Eu acolho A bomba Fumaça Bomba na B Nossa, no pé da cabeça Todo lagado Nós vencemos FIRE! Caraca, é muito time, cara. Como é que vem no pé, mano? Um de vida, viado. Já morri, já. Hoje eu dou capa feita de navegar por 150 de pingue. Eu comeu zero, mano. Tudo bom, tudo bom. Vou ver, isso aí tá meado. O cara é um jogador de modo zumbi, cara. Ao invés de comprar meu alô job, fica aí, ó. Porra. Ao invés de ele comprar um jobzinho, fica aí afundando. Vai terminar a platina a temporada aí, ó. Porra, quer ser pão duro, porra. Solta um vintinho na mão do pai. 19 A, VIP. Ah, não. Eu tava usando, não dá dano essa porra aí de longe, não. Muito ruim. Mas é óbvio que sim. Mas é nossa. Fumaça! Ata a cabeça! Não, eu vi a boa na mão do Leonian. Muita chita, muito maclo. Poli... Poli... Poli se você é pobre. Pobre favelhado, se... Muita chita, o se... Pobre favelhado. Pobre favelhado, se...